Me ajudou em tudo Família mesmo Então isso só fez Criar um laço maior O Guto falou uma frase Muito interessante um dia Ele começando Você faz muita coisa de capoeira quando você luta Mas você já praticou capoeira Ele falou, não, eu nasci na capoeira Então ele com meses de idade Eu levava pra roda de capoeira Já tinha a roupinha, o abadá dele E golpes sempre em casa Uma obrigação dele A gente morava no prédio Então ele queria descer pra brincar com a galera Eu falava, você vai brincar Só se der 50 martelo aqui na minha mão Tinha que pagar lá, descida De acordo com a modalidade Descer afiado De acordo com a modalidade que ele estava treinando Aí dava 50 martelo lá em cima E depois descia, dava mais 50 lá embaixo Aí ele estava cansado Ele era pra jogar bola Eu já estou cansado, agora como é que eu vou jogar bola Se vira E ele era Como a gente aqui em Brasília Adota O costume de torcer pra times cariocas Eu sou o tricolor Tem muito carioca aqui Quando vem a capital pra cá Então eu torço pro Fluminense Então ele era Fluminense dentro de casa Um dia ele desceu lá Influenciaram ele e virou flamenguista Mas como é o amor que valia em casa Eu falei, não, pode ser flamenguista Eu não ligo pra isso não E foi um dos acontecimentos que ele teve que se adaptar na rua E com isso foi seguindo Então de acordo com a modalidade que ele praticava Karatê Então vai ter que dar 50 kisame aqui na minha mão Senão não desce Não sei o que E começou jiu-jitsu Vai ter que passar minha guarda Eu era guardeiro bom E ele passador Às vezes eu deixava ele passar Ó, vai, pode descer Até apareceu com a última bola Ele falou que deixou Não, não me deixou Arraspava ele toda hora Brincava Então futebol é a mesma coisa E a minha esposa sempre apoiava Então a bagunça em casa era tremenda Eu falava, ó, vamos arrastar o sofá aqui Pra ter o campo E você sempre presente também Com ele crescendo Sempre, sempre Uma coisa que eu Hoje em dia Até mudando um pouco O pensamento do esporte Pra educação Fique à vontade Uma coisa que eu sempre prezei Que ele fizesse Que meus filhos fazem É ser bom em matemática Entendeu? Em línguas Legal Você tem que falar no português bom Você tem que saber inglês E você tem que saber fazer calma Ninguém pode te enganar na toma Show Sobre vivência Então é Então uma coisa que eu Obriguei ele a fazer Fora da escola Era o culmão Ah, legal Então ele fez culmão Gostou, gostou? Gostou Até hoje Pô, isso pra ele Eu fico pequeno Eu sempre fico pensando Não, é muito bom Vale a pena Vale a pena mesmo E foi uma coisa que Assim, pra ele Eu falei Pô, otário ele não é Eu não vou enganar ele Na conta No troco Pensar rápido ali Exatamente Pensar rápido Cálculo, matemática Qualquer coisa Tem a cabeça pra isso Gosta muito de línguas De letra De leitura Não é bom de Matemática De geografia História Mas na escola Sempre foi problemático Todo lugar que ia Brigava A primeira Primeiro caso dele A gente estudava 50 passos de uma escola Vai começar com a data Então eu contava com ele Eu descia do bloco Vamos contar 50 Quando você contava 50 Estava dentro da escola Era na 207 E a escola era na 206 E você atravessava o campinho Legal E aí A primeira confusão Foi quando ligaram lá pra casa O Guto brigou Aqui Por quê? Desci lá pra ver Ele tinha brigado Com o filho do jardineiro E o filho do jardineiro Pegou o tesourão Do jardineiro Pra bater nele E ele falou Não pai Eu só limpei o tesourão Dei uma na boca dele Pô, então tá bom É isso mesmo Mas aí foi convidado A sair do colégio Foi pro segundo colégio E lá brigou também Numa briga Ele pegou Ele na sexta série Já tinha avançado Tava na sexta série E pegou o cara da oitava Emburapalendo Mas pô, machucou Quebrou o dente do menino Não sei o que Covardia não foi Não foi, é Não foi Mas Foi uma preocupação Mais um Então mais um colégio Convidado a se retirar E com isso assim Sendo sincero Eu falo Pô, muito bem Ninguém tem que te passar Pra trás não É isso Se imponha Esse negócio Do coitadismo De Pô, ensinar o cara Não reagir Pô, eu acho que O homem tem que reagir Tem que defender A tua família Tem que se defender primeiro Mas está o seu espaço Na rua É uma coisa que sempre Eu frisei muito Não seja covarde Sem covardia Sempre com justiça E isso eu tenho certeza Assim que Pô É Demonstra com quem Eu converso E fala Vem falar sobre ele Sobre a educação dele Sobre o respeito Então isso A arte marcial Já enquadra É Moldou e moldou Ele muito bem Com isso Eu ainda era atleta Então às vezes Eu gosto de praticar Mas não me sinto um atleta Sou um praticante Um amante Um amador E com isso Eu não dava tanta atenção A ele Vou competir Vou lutar em tal lugar Vou fazer isso Vou descansar E ele começou a descer Já com o conhecimento marcial Que tinha Era líder Onde andava Por onde andava Então tinha uma gangue De pichador Aqui em Brasília Teve uma época De pichação muito grande Então tinha um gangues E ele era de uma gangue Que chamava A gente pensou que Anos 2000 ali Anos 90 2004 2003 2003 foi quando 2003 foi o ápice Mas 2002 Você está puxando A tua capivara aqui Eu sei que Pô linda Com isso Ele tinha uma gangue Que ele participou Que era GSJ Galera do Sem Jantas Sem Jantas É Que eles não jantavam E saiam de noite Pra pichar E Pichando em todo lugar E tinha as concorrentes Aí tinha uma tal de Lua PKS Não sei o que E eles Enquanto se encontravam Tudo de pichador Tudo de pichador Era essa Pichação Era pichação Então um pichava Um aí de um outro Pichava por cima Não sei o que Aí um via Era território Na verdade Na região Galera de uma quadra Da outra E cada uma tinha Uma sigla Mais ou menos E aí pela pichação Iam acontecendo As intrigas Eu lembro Já ouvi várias histórias Que tinha essa fase De gangue mesmo Aqui Até no tribunal Já peguei alguns processos De gangue Mas só que hoje em dia Já é tráfico Já é outra parada Não era romance Não era romance Era romance Era um negócio mais light Mais puro Vamos dizer assim Então era coisa de honra Os moleques brigavam E ele já No quinto Ou quarto colégio Que ele já estava estudando Que era um tal De dromos Que era dentro de um shopping Que era naquele Terraço shopping No sudoeste É no sudoeste Olha que colégio maneiro Olha só Dentro do shopping Valoriza essa porra Valoriza Aí o primeiro Bimestre No boletim do cara Que puto O Kumon ajudou Ciência física Caramba Está ótimo Continua assim No segundo Bimestre A gangue Que era do lado Que era o HFA Que tinha uma gangue Dali Qual era o nome Daquela gangue Sei lá Deixa isso para matar Marcaram quem estava ali Pegaram ele dentro do shopping Deu uns seis Pegaram Bateram Aí entrou uma dona de loja Para acalmar E a mulher apanhou também E tal E foi parar No ouvido dos dirigentes Do colégio E falavam Ele estava convidado A se retirar Mais uma vez Dessa vez Não foi nem Não ia se Tentou Não estava de boa Não é possível Sabe Aquele desespero A gente Preocupado E já era Segundo grau Ele já estava No primeiro No primeiro ano científico Primeiro e segundo ano E pôr Não Uma desespero Com isso E tal Cuidado Mas eu pensando Em mim E minha esposa Também Era competidor Então ela Ia para brasileiro De bastante Veterano Alguma coisa assim A gente já Mais maduro Eu já estava no jiu-jitsu Então ia lutar Internacional master Brasileiro Ganhar aquelas medalhinhas Medalha bonita É uma medalha bonita É Vou fazer uma coleção Dessas medalhas E com isso Tiramos a atenção dele E numa dessas Entendeu Ele num confronto Lá Ele tomou um tiro O camarada Baleou ele No peito Aí que meia sorte Deus E o que nos botou Com o pé no chão De dar o O negócio Ficou sério Ficou muito sério Ele sobreviveu Por um milagre E tal E Estava com quantos anos Dezessete Dezessete anos Começando a viver Exatamente Foi no ano de 2003 Então eu recebi Eu estava trabalhando Eu recebi no trabalho Seu filho foi baleado Está aqui no hospital O que? Saiu de carro desesperado Já pensando Pô Vou enterrar meu filho A minha esposa A mesma coisa A gente se encontrou lá E ele estava do lado De fora do hospital Só com uma faixa Já estava Pô O pai Entrou aqui Saiu aqui nas costas Você acha que a costa Vai caralho Caralho Que porra é essa? Então Ele foi atendido No primeiro hospital E Inclusive no hospital Que ele nasceu Estava contando vantagem No primeiro estacionamento Era bem a primeira DP O hospital Era o São Lucas O hospital E a primeira DP Era ali na 14, 15 No final das açúcar No final da LBV Justamente Do lado da LBV BAM